Para você, bem-vindo no ar mais uma edição do nosso SCC News. A gente dá boa noite para você de Joinville, acompanhando a nossa programação. Pode colocar imagens agora em tempo real da maior cidade de Santa Catarina. Boa noite para você de Joinville, em qualquer ponto aqui do nosso estado. Você vai conferir na edição de hoje uma operação conjunta do Cresci para combater a atuação de corretores clandestinos aconteceu no norte da ilha. Stephanie Damasio. Prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, fala da reunião que aconteceu nesta quarta-feira para discutir a internação compulsória na capital, envolvendo pessoas em situação de rua. Tudo isso agora, aqui no SCC News, que está no ar. E que bom que você está com a gente a partir de agora. Olha, o governo federal sancionou o projeto de lei 54 barra 2021, que prevê o pagamento de um incentivo financeiro educacional para estudantes do ensino médio.